Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês na 11ª edição da Expo Management, que é o maior evento de gestão da América. E nesse caso específico, a Estação do Conhecimento Inovação. Também quero aproveitar para agradecer as empresas que colaboraram muito para a realização desse projeto, desse espaço de inovação, que são o LabSSJ, que é o curador do espaço, que é uma empresa de desenvolvimento de pessoas, onde todo o seu trabalho está embasado no conceito de inovação. A 3M, cujo termo inovação está totalmente inerente à marca, ao nome da 3M. A Expo Value Chain, que é uma consultoria que também trabalha com bastante propriedade esse tema de inovação nos seus projetos. E a Sony, se a gente olhar o histórico da Sony, a gente vai ver que o tema inovação sempre esteve associado aos seus produtos. Antes de passar a palavra ao nosso palestrante, eu gostaria de lembrar-vos que essa palestra está sendo transmitida ao vivo pela internet, no portal da HSM. E também peço a gentileza para que vocês deixem os seus telefones celulares desligados ou no módulo silencioso. E, se possível, só deixem o auditório antes do termo da palestra. E, enfim, antes de passar efetivamente a palavra para o nosso palestrante, gostaria de fazer uma breve apresentação. O nosso palestrante é o Conrado Schauer. Ele é sócio-diretor do LabSSJ e doutorando em Psicologia da Aprendizagem do Desenvolvimento Humano pela USP. O tema que ele apresentará será Inovação e Educação, um velho problema novo. Conrado, esclarecedor do céu. Obrigado. Tudo bem? Muito bom. Achei uma hora bastante divertida agora para falar esse problema que existe. Talvez uns 5 mil anos, talvez a 2000, eu posso dizer com certeza 40 anos que é de pensar em inovação e educação. Agora, eu não consigo conceber começar isso daqui sem a gente fazer o que eu vou convidar vocês a fazerem o tempo todo. Eu queria que vocês ficassem de teto. Escolhessem umas duas ou três pessoas e se apresentassem. O princípio básico de educação é compartilhar com a ensino. Nada no mundo vai acontecer se a gente não fizer isso. Então aproveita, fala com o que você está aqui. O que você tem, os 5 pessoas. Muito bom. Quanto você está aqui? Você sabe bem que esses 40 segundos transformou essa célula em outra coisa? Daqui a um tempo, quando os físicos continuarem se superando, principalmente a linha do Charles de Bezerra, que está em um lugar a pouco aqui, a gente vai ter um indivíduo do que acontece na sala, que eu não sei o que é, mas muda. Enquanto a gente não sabe fisicamente o que acontece, do ponto de vista das energias, você vê, até o som fica meio maluco com essa energia diferente, eu posso dizer que a gente comece a criar uma rede. E eu vou voltar lá no final, mas talvez uma solução para a inovação e a educação seja mais simples do que parece. Então, para guiar esse papo, eu coloquei sete frases que têm a ver com o que a gente acredita lá no LabSJ, tem um laboratório, um lugar de pesquisa, muita pesquisa, e desse assunto que é a educação de adultos, eu fiz um pouco de geografia, mas tem um pouquinho de informação e divisão, mais do que a informação que eu queria dividir com vocês. Primeira coisa que é fundamental, é que a educação é diferente de aprendizagem. Educar e aprender são coisas diferentes. Educação foca no educador, a aprendizagem foca no aprendiz. Educação tem a ver com eu dizer o que você tem que fazer. A aprendizagem tem a ver com você descobrir o que você tem, o que você quer, o que você acredita que é importante para você fazer. É muito diferente, é interessante, se a gente olhar a origem dessas palavras, elas eram exatamente contrárias. Educar quer dizer liderar para fora. E aprender quer dizer seguir um trigo, olhando lá para trás as origens das palavras. Isso se inverteu. Então, quando a gente vê essa educação, a gente pensa nesse formato que a gente tentou quebrar até um pouquinho com esses quatro lugares e com as cadeiras que movem, vocês podem olhar para onde vocês quiserem, mas é um processo que faz, por exemplo, aproveitando para usar essas três primeiras cadeiras como exemplo, vocês ficarem de pé e esperarem eu falar, pode sentar. Então a gente segue o comando de alguém, que é o professor, douto, conhecedor do saber, que vai te educar. Educação nesse formato que a gente conhece, vem mais ou menos do século XVII, XVIII, das escolas napoleônicas, que existiam para ter dois objetivos. Para socializar, ou seja, para fazer alguém muito parecido com a sociedade, e ao mesmo tempo para preparar a pessoa para uma profissão. A gente tem que entender que a escola, do jeito que ela acontece, ela vai levar para indivíduos que não conseguem trabalhar sozinha. A escola, do jeito que ela está, ela leva situações como a que a gente vai ver agora no vídeo do Ken Robinson. Eu peço desculpa por ele estar ali. E aí, tem um grande estudo de divergência, que não é o mesmo que a creatividade. Eu defino a creatividade como o processo de ter originais que tem valor. Divergência não é um sinônimo, mas é um essencial capacidade para a creatividade. É a capacidade de verá lotsa de resposta a uma pergunta, lotsa de possibilidades de interpretação a pergunta, a pensar o que o Edel de Boa não se chama lateral, a pensar não apenas em linear ou convergente. A pensar em multiple answers, não em 1. Então, eu vou fazer uma testa para isso. Um exemplo de um tipo de exemplo é que as pessoas podem ser perguntados, como quantos usos podem ser pensados para a paperclip? Um dos motivos de perguntas. Muitos de pessoas podem ser perguntados com 10 ou 15. Os pessoas que estão bem comendo com 200. E eles dizem que podem ser perguntados para a paperclip de 200. E eles dizem que devem ser a paperclip, como nós sabemos, Jim. Então, eles testam isso. E eles dizem que 1,500 pessoas. Isso está em um livro chamado Breakpoint e Beyond. E no protocolo de testa, se você escolheu a nível de 1,000, você seria considerado a ser uma genia de divergência. Então, o que porcentagem de pessoas testadas, de 1,500, scored a genia de level for divergent thinking. Agora, eu preciso saber mais uma coisa mais sobre eles. Estes foram kindergarten children. Então, o que você acha? O que porcentagem de genia de level? 80. 80. 80, eu acho. 98%. Agora, a coisa sobre isso é que é uma longa-tutua de estudar. Então, eles testaram o mesmo tipo de estudar, 5 anos depois, age de 8 a 10. O que você acha? 50. Então, eles testaram isso de novo. 5 anos depois, age de 13 a 15. Você pode ver um trend aqui. Agora, isso me diz uma história. Porque você poderia imaginar isso iria o outro. Você pode imaginar isso iria o outro. Você pode começar a não ser bem bem, mas você vai melhor quando você vai ficar mais velho. Mas isso mostra duas coisas. Uma é que todos têm essa capacidade, e duas, isso mais deteriora. Uma coisa que acontece com esses kids é que eles têm crescido. Um monte. Mas uma das mais importantes coisas que eu tenho certeza é que agora, eles têm become educado. Eles têm estudado 10 anos em escola, sendo toldos que tem um answer. É o que é o que é. E não tem que ver. E não tem que ver. Porque é que é cheio. Em casa de escola, é que é chamado de colaboradores. Você não tem que ver. Mas isso não é porque os professores desejam isso. É porque é que acontece. Quem tem interesse, a gente vai depois postar, esse cara chama Ken Robinson, vocês acham ali o TED, acham ali nesse vídeo. Mas essa é a questão principal. A gente educou, a gente colocou no formato correto, especialmente, a gente criou o mito de que só existe um caminho correto. A gente convoca a gente para treinamento, eu fui convocado na minha vida para depor o serviço militar e para treinamento, convocar para treinamento. E aí nós de RH, no final do ano, apresentamos um monte de números da educação corporativa, dizendo que a gente treinou tantas pessoas, tantas horas, a gente adora 1.270 mil horas, 78 módulos de learning. Gente, isso é custo, isso não é resultado. Eu estou falando para mim, olha como a minha educação gastou dinheiro, mas o resultado, vou olhar quantas pessoas aprenderam e que impacto isso eventualmente trouxe na empresa, a gente fala muito pouco quando a gente aposentou esse resultado de uma área de recursos humanos, de educação corporativa. A gente tem um exemplo, eu vou contar alguns casos que a gente faz lá, porque eu acho muito bacana, que a gente chama de host de aprendizagem. Eu brinco que é o Compre 1 e Neve 2. Quando a gente faz programas de trainee, a gente, numa das ofertas que a gente faz, muitos modelos que a gente faz, a gente chama de host de aprendizagem. A gente fala trainee. Você vai aprender um monte de coisa aqui. Você é o cara, é o cara, né, que acabou de passar, de não sei em quantas fases, e você vai ter um treinamento muito bacana, mas é uma pena esse treinamento ficar com você, esse processo de aprendizagem que for só com você. Então eu vou te dar seis, oito estagiários para acompanhar o teu crescimento ao longo desse período que você estiver aqui. Então eu vou te ensinar um pouquinho de andragogia, de técnicas de facilitação. Para cada tema que a gente discutir aqui, você vai me ajudar a dizer o vínculo para a empresa e você vai ter que repassar esse conhecimento para esse grupo que vai te acompanhar ao longo de todo o processo. Eu brinco que é Pagui 1 e 2 porque a pessoa forma o estagiário pagando só o treinamento. Mas, gente, isso faz com que o trainee se apaixone pelos assuntos, se apaixone pelo ensinar e pelo aprender. Isso muda totalmente a lógica com que as coisas funcionam quando a gente está em um ambiente presencial ou mesmo em um ambiente online. Eu nem sei se está em um ambiente online e não presencial, né? Eu não sei se Skype é não presencial, eu não sei se Twitter é ao vivo ou não tem presencial. Mas, enfim, esse é um exemplo de uma estratégia simples que todo mundo pode fazer que é, olha, quem participou desse programa, vocês vieram para cá agora, eventualmente, vocês são de alguma organização, empresa, instituição, o contar para frente é um processo de aprendizagem muito mais útil do que guardar para mim o conhecimento. Porque uma segunda verdade para a gente do lado é que educação é diferente de aquisição de conhecimento. Adquirir conhecimento é um processo muito bacana em desuso. Para que eu adquirir conhecimento se eu tenho na minha mão no meu bolso um device, um aparelho que chama iPhone que tem acesso com a rede 3G para todo o conteúdo do mundo? Para que esse conteúdo não me faz o quê? Decorar as capitais da Europa? Saber pelo saber não é aprender. O saber pelo saber até as crianças não aceitam mais. Agora, como processar essa informação e o que fazer com essa informação é o que parece ser inovador em educação. Nosso cérebro é muito bom para buscar informações de maneira estruturada e arquivada se a gente utilizar. Os processos cognitivos funcionam a partir da utilização. Todo o tempo que você perdeu buscando a resposta única na faculdade provavelmente não foi jogado fora pela sua capacidade de interagir com as pessoas pelos professores que você se apaixonou pelas matérias que você realmente teve profundidade. Mas achar que transmitir conhecimento é gerabilizado não é algo que a gente acredita. daí vale a pena falar um pouquinho de open source learning. Alguém já ouviu falar em open source learning ou open learning? Levanta a mão que eu já ouviu falar. Open learning, gente, basicamente é a oferta gratuita, generosa de algumas instituições do seu conhecimento do seu conhecimento. Assim, olha, meu segredo aqui não é conhecimento. Meu segredo é a maneira como eu faço a interação, se é que isso é segredo, é a participação. Então, algumas empresas como o MIT disponibilizam não só as palestras, mas os teaching notes, as notas dos professores, e os slides, e os casos, e as correções dos casos, para que você possa utilizar. Sabe o que é bacana? em Angola, por exemplo, na capital de Angola, tem uma universidade que compra, que compra nada, que ganha do MIT um hard disk com toda a informação do site porque eles não têm acesso à internet. Então, essa generosidade de uma entidade como o MIT mostra que adquirir conhecimento não leva mais nada a ninguém. Uma outra fonte de open source learning, eu adoro isso aqui, cnx.org, não trabalhei com eles ainda, mas a lógica é uma lógica muito boa. Você escolhe um assunto, você agrupa os pedaços de conteúdo, os chunks de conteúdo, todos que existem e você gera um livro para você. Olha essa, Khan Academy, essa mais famosa que o Bill Gates ajuda. Esse cara começou a achar que as aulas de matemática estavam muito chatas, mas muito chatas, e que as pessoas não precisavam ficar lá atribuindo. E aí, ele começou a montar aulas com uma lógica muito tranquila, pedagogicamente, didática, filmou e passou a oferecer e mandava os exercícios e fazia lugar para o chat para as pessoas discutirem os exercícios. E isso hoje é uma das principais revelências mundiais da disseminação da educação. Uma última, chama Udemy, Academy of You. Se você quiser fazer um curso agora, você sai daqui, você senta, você sobe algum PowerPoint, você coloca a sua voz, você bota no vídeo, e outras pessoas podem acessar. Você pode vender ou pode não vender, você pode utilizar para a sua comunidade, para a sua igreja, para o que você quiser. Isso está disponível de graça. Então, alguma coisa que não é educação é transmitir conhecimento para alguém puro e simples. Essa transmissão de conhecimento precisa estar, de alguma maneira, adicionada do fazer pensar. E precisa estar perfeitamente conectada à necessidade da pessoa. A gente aprende para resolver problemas. O problema não é algo ruim. O problema pode ser a minha vontade de saber sobre como é que as baratas sobrevivem abaixo de zero. Não há vontade. O problema é que eu tenho. Aí eu vou lá e aprendo. A motivação essencial do aprendizado é intrínseca. Ela é potencializada pela motivação extrínseca. Basicamente, se a gente cobrar o aprendizado, ele acontece de uma maneira mais rápida. Mas a motivação principal é intrínseca. Uma terceira coisa é que esse é um problema mundial e antigo. E aqui eu queria falar de alguns conceitos que a gente tem falado muito pouco no ambiente corporativo. muito pouco em escolas em educação de adultos, mas são importantes para a gente entender como a gente pode ajudar. Deixa eu entender um pouquinho vocês. Quem trabalha com recursos humanos, levanta a mão. Levanta a mão. Eu vou para uma técnica muito importante. Durante toda a HSM vocês podem fazer isso. O cotovelo tem uma altura da orelha. Se não tiver uma altura da orelha, eu não vejo. Então, quem trabalha com recursos humanos, levanta a mão. Quem trabalha em escola, levanta a mão. Quem trabalha em empresas e em outras áreas que vão recursos humanos. Por que você é interessado em educação? Pode falar alguém? Você é pedagogo. Entre outras coisas. Eu trabalho em marketing e tal e trabalho com treinadores também. Isso, gente, é uma coisa bacana para a educação, para a aprendizagem. E eu não vou defender bandeira de um termo melhor para o outro. Eu só acho que a maneira que a gente está utilizando e que a gente tem que olhar. Mas que é algo que apaixona muita gente. Apaixona essas pessoas que estão... Por isso que esse problema é mentido e ninguém sabe muito bem o que está sendo resolvido. Basicamente, gente, há 40 anos, a Unesco, junto com a Unesco, a Unesco, e junto com outra entidade que se chama OCDE, Organização para Recuperação e Desenvolvimento Econômico, eles perceberam que a gente ia mal. Eles perceberam que as escolas não estavam funcionando muito bem. E há 40 anos, cada um, de maneira independente, a Unesco, se eu não me engano, foi Educação para Todos, começaram a perceber que educar só até os 18, 20 anos não dava certo mais. Porque a gente precisava continuar esse processo de educação para toda a vida. E daí surgiu o Lifelong Education, que aos 5 anos virou o Lifelong Learning, aprendizado ao longo da vida. Ao longo da vida não é depois da escola, é desde o começo da escola. Então o que o Lifelong Learning fala é que a gente precisa cultivar, como você está aqui, e é muito bacana que a gente de pé, cultivar um pouquinho do amor para eu aprender. Quem teve no Charles Biserra aqui, ele falou que a gente tinha uma adega de livros. Eu tenho uma adega de vinho, eu tenho uma adega de livros. Essa paixão para eu aprender, e não, ai meu Deus, vou para a escola. Você não se comportava, está na escola, hein? Isso tem que começar cedo. E aí vem alguns conceitos do aprendizado autodirigido, self-directed learning. Desculpa colocar em inglês, mas é a maneira como vocês vão procurar no Google e vão achar coisas legais. Em português tem muito pouca coisa. Self-directed learning, tem dois conceitos, um cara tinha uma bandura que houve um dia que são muito legais da gente pensar para a gente e para as áreas em que a gente interage. O primeiro é a auto-eficácia. A auto-eficácia é a crença que a gente tem na capacidade de realizar alguma coisa. O quanto eu acredito na minha capacidade de aprender sozinho. eu tenho uma babá, ela é brilhante, ela é absolutamente... Eu não, não é minha filha. Absolutamente inteligente. Muito esperta. Mas para aprender a trabalhar no computador, eu não tenho nada no Facebook, ela precisava fazer um curso. Essa dependência externa de uma figura, professor, curso, entidade, não vai permitir com que a nossa sociedade se desenvolva. Não dá tempo. 27% da população brasileira é analfabeta funcionalmente. 85% da verba do ensino de jovens e adultos vai para a alfabetização básica. Então a gente está criando uma nova classe de analfabetos funcionais porque não conhece o Facebook, não conhece a lógica de uma rede social, não conhece outras culturas. E não vai dar tempo. Então a busca por auto-eficácia é fundamental. A gente entender eu sou capaz e para isso eu vou, esse outro termo aqui, me auto-regular, eu vou entender as minhas estratégias que funcionam e não funcionam e vou buscar outros caminhos, também é fundamental. Criar uma geração de aprendizes auto-dirigidos nas empresas de vocês, na nossa casa, isso é fundamental. Eu estou fazendo doutorado agora, o Charles Feisler com o Ph.D., é uma viagem solitária, gente. Eu queria até, no meu mestrado e no meu otorado, que meu orientador fosse mais chato, não era, é um vento finíssimo. Eu falo, estou atrasado, tudo bem. Ele ficou assim, estou atrasado, meu amigo. É uma viagem solitária, é uma busca para dentro, com o apoio de um monte de gente que vai estudando junto com você. E aí fazer essas conexões, sabe como é que eu fiz no meu caso? Via Twitter. Eu procurei Adult Learning no Twitter durante uns dois meses. Achei uns oito caras malucos, bacanérrimas. E a gente, alguns eu troquei. Tem um que eu adoro falar, vai para ela procurar, porque é tenente da Força Aérea portuguesa, chama Paulo Simões. O cara provavelmente é o maior nome de educação de adultos, de informal learning, esse termo que eu vou falar. Por isso, o artífice da inovação e educação de adultos é esse cara que é o... Ele já tem pouco avião em Portugal, essa é a minha... impressão. Então, os caras ficam pesquisando e ele criou uma rede linda de pessoas que são gostadas pelas coisas dele. Por essa rede, eu soube que na semana passada, no dia 1, 2, teve uma... uma... conferência chamada WISE, que é World Innovation Summit for Education. Procure WISE, W-I-S-E. WISE Education, WISE Innovation Education, manda no Google de alguma maneira e vocês chegam lá. tem seis casos, eu queria ficar duas horas em cada um dos casos contando pra vocês, não vou, vocês vão fazer isso sozinhos. Mas eu soube que isso aconteceu porque uma rede aconteceu, uma rede se formou. E porque, ainda que eu acho muito bacana o processo formal de educação, eu acredito nessa aprendizagem informal. A aprendizagem informal na sociedade é a gente entender que uma costureira de 68 anos que costura desde os 7 não precisa ir pro Senai pra ter o certificado pra onde ganhar grana do governo federal. De maneira absolutamente ética, correta. Mas ela não precisa mais ter certificado, talvez ela possa ser professora. O aprendizado informal na sociedade não é valorizado. E dentro das empresas da mesma maneira. De que maneira a gente pode criar um momento, também, pra quem não assistiu, isso é um cara em telétrico. O Charles falou também da conversa, um momento de conversa que possa acontecer na empresa e que isso seja considerado perda de tempo. Ou até perca de tempo que nem falam, né? Gente, a gente precisa entender que o aprendizado acontece a todos os momentos. Numa empresa é o papel, sim, da liderança deixar que esse momento não ocorra, mas em formal learning é tão importante quanto em formal learning. Tanto que uma série de empresas e países agora estão verificando a melhor maneira de mentir pra que isso aconteça. Imagina, aquele slide do final de ano de RH e aparecer assim, olha, eu tive 17 mil rodadas de conversações. E eu falava que isso é louco. Mas tem um cara que se chama Paul Pangura, ele tem uma empresa aqui maravilhosa que se chama Papagales que trabalham com conversações nas empresas. Eu nem maluco precisar trazer alguém de fora pra fazer conversação na empresa. Eu também acho que isso funciona. Esses são alguns conceitos que estão por mais uma visão mais inovadora de inovação. Eu aprendo desde o começo, desde o comecinho. O prazer pelo aprender já tá muito junto. Eu sou um defensor gigantesco de audiolivros. Infelizmente, a gente tem poucos livros no Brasil e tem um certo viés, uma certa tendência porque os audiolivros eles são normalmente vinculados a temas de autoajuda. Se você entra na Audible, uma empresa comprada pela Amazon, Audible, Audibler, você traz qualquer bestseller já é lançado direto no Kindle, no papel e áudio. E aí a gente tem um preconceito gigantesco porque a gente não teve um iPhone bacana, porque não falaram pra gente que isso funcionava, como escutar um livro. Primeiro que parece que a gente tá roubando, né? Ah, vai escutar. Parece que, né? Depois, eu não vou me lembrar do livro. Imagina, vou escutar no carro, vou me lembrar. Vocês estão escutando agora, eu não sei se tá claro isso pra vocês. A principal forma do aprendizado que espero que estejam ocorrendo agora, as questões que vocês estão, é me escutando e escutando vocês mesmos. Então, como espécie, a gente tá muito mais preparado pra aprender ouvindo do que lendo. A leitura tem pouco tempo comparado a uma espécie. E a gente tem trânsito. Quem não é de São Paulo que levanta a mão? Que sorte vocês têm. Mas vocês têm um pouquinho de trânsito. Vocês têm tempo livre. Escutar 10, 15 minutos de seu livro, sabe quanto tempo deu a um livro? 5 horas. Imagina 5 horas, pedaço de 5 horas ao longo do ano. Quanta coisa você não pode adquirir. Ah, não vou me lembrar. Você lembra tudo que você leu? Ah, eu vou esquecer. Eu vou me perder. Você volta, um monte de, os aparelhos de audiobook, você volta, você volta 30 segundos, um minuto. Essa busca por outras fontes de aprender, faz com que a gente entenda que a gente não precisa de um dono do organizado, de um dono da educação. Essa simplicidade, tem esse projeto que é muito legal, aquele livro, Fico Anônimo, que tem um podcast, eu peguei essa foto e esse projeto de lá. Eles queriam melhorar a educação no interior da China gastando muito pouco dinheiro. imaginar que na China custa caro cada real investido numa pessoa. Eles fizeram de uma maneira até malvada, eu acho, porque eles fizeram um grupo de estudo, um grupo de controle, que não percebeu o benefício. O benefício era basicamente óculos. Eles perceberam que algumas pessoas, algumas crianças, não enxergavam bem. Entregaram, mas eram 10 dólares, em média, por cada óculos, entregaram óculos para essas pessoas que tiveram um aumento monumental na qualidade do aprendizado delas. A gente fica procurando, e eu vou falar daqui a pouco de tecnologia, para soluções, nas novidades tecnológicas, quando às vezes elas são muito mais simples. Em conversa, em permitir que as pessoas vejam, em contar para elas se elas podem aprender sozinhas. A educação não está na tecnologia. Eu sou um cara bem tecnológico. eu adoro saber que tem gente que provavelmente está assistindo agora sentado em casa. Eu adoro ler no meu iPad. Gosto de papel também que nem todo mundo. Mas gosto de 18 segundos depois que eu soube da existência do livro eu poder saborear esse livro. Para mim, é algo que se contrapõe ao prazer de ler em papel. Agora, não é tecnologia que vai gerar grande inovação. Não sei se algum de vocês queriam ver os grandes artefatos tecnológicos. Eu pesquiso todos eles. A gente pesquisa lá no lado. Eu não vi nada que vai substituir um pouco disso que a gente está falando aqui. Tablet, deve ser uma tendência. Deve ser uma tendência. Por quê? Porque é barato. Porque facilita o professor o processo de correção. Você coloca sua resposta. Ele, por e-mail, recebe. Agora, é uma grande revolução. Não é uma grande revolução. Esse aparelho aqui é a nossa evolução. televisão. Para que o professor tem uma televisão rádio mesmo quando chegou no começo do século? Videocassete. Nada disso substituiu. O verdadeiro aprendizado que ele se dá no dia a dia. Então, ele está em tecnologia. Tem um blog, uma página no Facebook que chama I Hate E-Learning. As empresas gastaram muito, muito, muito dinheiro para montarem bibliotecas maravilhosas, muito interessantes, que ninguém utiliza nas empresas. Que poucas pessoas utilizam. O formato de E-Learning clássico é o formato que repete os erros da educação tradicional. É o formato que pega tudo que tem de ruim de educação, resposta única, controlada, dirigida, eu coloco numa plataforma. Essa grana começa a ser substituída por ferramentas. Quem conhece o Moodle aqui? Levanta a mão, por favor. O Moodle, muitos de vocês conhecem. O Open Source, de graça, é o IMS que permite troca. Ele funciona tão bem porque ele permite a troca. Ele permite que várias pessoas, de alguma maneira, se conectem. Obviamente, todos os Open Source não são tão de graça, assim, né? Porque a gente precisa de um conhecedor para colocar isso de pé. Mas ele aceita o score, que é o controle que a gente precisa ter das pessoas por achar que isso, de alguma maneira, vai melhorar o processo de aprendizado. Se a gente souber que elas lerem até o slide 8, de 12. Se precisar, tem isso. Mas é de graça. Então, é aí que está a inovação. Eu não uso disso. É nas pessoas poderem, de alguma maneira, sentarem e decidirem o que ela vai aprender. A gente tem um programa que a gente usa normalmente para a primeira referência que se chama Fast Track Matility. Um Fast Track Maturidade, um acompanhamento maior de maturidade. Elas têm algumas trilhas coletivas e algumas trilhas individuais. Sabe o que acontece nas trilhas coletivas? Eu também não sei porque cada grupo escolhe o que aprender. O que é que faz sentido para eles aprenderem no momento de vida, no momento da empresa, no momento de cada um deles. Nem o cardápio de temas eu dou para eles. Eles falam, olha, eu acho que eu preciso entender um pouquinho mais de gestão de projetos. É uma ferramenta que está sendo utilizada aqui. Eu estou me sentindo meio fora. todo mundo vai para um programa de gestão de projetos de 24 horas. Eu acho que a gente precisa de criatividade. Ah, vamos fazer aqui, vamos fazer fora. Ah, não sei. Esse criar do aprender é o que a tecnologia permite e o que a gente tem que utilizar muito. quem vê Twitter todo dia que eu levanto a mão? Toda semana? Todo mês? Eu acho que tem uma oportunidade, só uma oportunidade, e pode ser esse caminho como pode ser outro. Não tem um caminho único, é o barato disso que a gente está fazendo. De usar o Twitter para construir o que a gente chama, eu já volto para cá, para uma rede de aprendizagem. Bom, pelo Twitter, por exemplo, eu conheci essa C4LP, Center for Learning and Performance Technology, dessa mulher que é um master, ela se chama Jane Hart, a gente esteve na Inglaterra, conheceu o trabalho dela, e ela faz um serviço muito bacana que ela fala assim, quais são as principais ferramentas de lobo? Eu conheci o trabalho dela por meio do Twitter. Então, ah, eu sigo o Jagu, sei lá, sigo também. Eu vejo o tempo todo? Não, não vejo o tempo todo. Mas, de vez em quando, eu vejo o que essas pessoas que eu admiro estão fazendo. E ela tem esse site, olha o interessante, ela tocou as principais ferramentas de negócio, de aprendizagem de 2010. E olha que bacana! A primeira é o Twitter, a segunda é o YouTube, a terceira é o Google Docs, a quarta, que existia é o Delicious. Vocês sabem o que é o Delicious? É um site que tem um nome bonito, que é Social Bookmarking. basicamente é um contar para o outro que site que está gostando. Depois, vem o SlideShare, que vocês conhecem, que é a plataforma de colocar a apresentação. O Skype que permite troca, quer dizer, são coisas muito mais simples que estão entre as ferramentas consideradas. Pelos estudiosos na área, como as ferramentas vão fazer a diferença. O Google Docs é muito bacana porque permite várias pessoas construir ao mesmo tempo. Gente, então, a inovação, a gente pegar essa lista, pegar isso daqui e começar a utilizar, começar a testar, experimentar. A gente fez um trabalho no Labre, recente, muito bacana, que a gente está todo mundo indo para a tablet, e a gente queria pensar de que maneira a experiência que vocês estão tendo aqui, que é a de anotar, como é que se chama? A Luana está anotando aqui. O que ela vai fazer com esse papel depois? O processo de aprendizagem era bacana? Tem gente que está anotando só, tem gente que não está anotando, que está só desenhando, tem gente que está anotando só pelo hábito de anotar, porque a gente vai anotando a cabeça, tem gente que eventualmente vai guardar isso, escanear e montar uma biblioteca de conhecimento pessoal. Tenho certeza que muitos de vocês fazem isso com constância. Ninguém, né? Então a gente pensou, como a gente podia fazer um objeto que a pessoa anotasse e ficasse mais fácil dela retomar. Então a gente montou esse material, está em piloto ainda, onde a gente primeiro deu um pendrive e falou assim, relaxa de anotar slide. Até vocês estão vendo, nossos slides têm pouco... Relaxa de anotar. No final, no medalha, você dá para alguém que vai lá e vai copiar essa slide para você, eu também não vou te dar para você ficar montando do lado do slide, que é besteira. Daí, a noite eu vou ter uma ideia, eu vou enxergar a slide, você vai falar assim, professor, vai para essa slide, eu vou ficar todo mundo tranquilo. Você vai ter ou não vai ter agora? A segunda coisa, você vai ter um caderno que ele é pequeno. Ele é pequenininho. Ele vai ter o tamanho dessa aula, para você guardar a pontuação dessa aula. E depois aqui na sua pasta, você vai colocar um por aula. Então quando você quiser que tenha informação dessa aula, nesse bloco, vocês vão montar um pouquinho, o resto, sei lá, telefone, recado de pão. A gente pode guardar cada aprendizado num caderninho diferente. E num formato, isso não dá para ver, é uma coisa muito bacana. Tem um T invertido aqui, está vendo? Isso é um método de anotação que a Universidade Cornell sugere aos alunos fazerem. A gente coloca, imagina que tem um T aqui, tá? A gente coloca nessa parte do T, nessa parte aqui do T, o tema principal do que a pessoa está falando. E coloca pequenas ornações do lado. Aí, mudou o tema, você renota de novo, eu não tenho invertido. Embaixo, um resumão da página que você faz depois. Então a gente sugere, no final do caderno, você podia abrir também para desenhar o Mind Map para negócio de mapa mental. Então, se não for, a gente está renovando com as coisas mais simples que é papel e caneta. E vamos para a pessoa, se você acessar essa experiência que você teve de aprendizado depois, daqui a dois, três dias, que você já vai fazer valer os minutos e as horas que você ficou com a gente. Então, não é tecnologia. A gente está ainda aprendendo como usar isso daqui, os econômicos disso. O Daniel está de pé ali, foi quem ajudou a pensar. Ele começou a fazer esse trabalho como? Sentando na saga, olhando as pessoas, o que elas faziam, a relação delas com o material. ele fez um questionamento. Por que a gente ganha sempre aquela pasta do RH? Parece que a gente ganha sempre aquela pasta do RH, né? Porque a gente passei com a bandeira do programa na mão, grandona, né? Por que aquela pasta? Nem usa plástico. Então, esse aprendizado é muito mais simples. O quinto e talvez mais importante, todo aprendizado é social. Não existe aprendizado que não seja social. Até porque a gente vai colocar o aprendizado em ação, após o momento que a gente viver. A gente vai vir colocar a vivência de ser aprendizado normalmente em grupo. Então, esse é um framework, uma matriz que eu gosto de colocar porque cabe tudo aqui. A gente desenvolveu isso lá do lado. Você tem basicamente quatro tipos de aprendizado. Ou o formal. E o que é o formal? O formal é o que tem uma entidade por trás organizando. Ou o informal, que não tem. E pode ter o que acontece na rede, online e offline. De novo, não presencial e não presencial. É intermediado por uma tecnologia ou não. E quanto mais para o meio, mais social, mais troca eu permito. Então, a gente pode ter, por exemplo, offline, formal, um programa em compo, um coach, um MBA, uma palestra. Então, aquele exercício que eu fiz, essa brincadeira, que eu vim de vocês conhecerem, eu queria trazer essa palestra que é uma coisa tão pouco social, um pouquinho mais para perto. No final dela, eu vou tentar trazer bem para mais perto. Mas é uma coisa que é menos social. Quanto mais eu conseguir trazer para o meio, mais bacana é. Por que os MBAs estão mais perto daqui? Porque eles vão um método do caso que basicamente é uma discussão em grupo sobre o nosso mundo. Então, se a gente for pensar, nesse momento individualmente, quais são as ferramentas que eu tenho para aprender, trazer uma sugestão. É um jeito de olhar, você tem mais 30 a gente de olhar. Mas basicamente, a gente quer buscar troca de uma premissão. Não posso deixar de falar, a gente acabou de lançar um livro e, muito importante, lançar um livro é sempre um investimento. Lançar um livro sai de budget de marketing, não é uma ação de ganhar dinheiro, ao contrário, custa para nós trazer esse livro. Porque esse livro é do Tony Bing, que é da ASTB, Sociedade Americana de Treinamento, e da Marcia Cobra, que é uma super estudiosa, Marcia Marcia, no Twitter, que eles falam de experiência deles utilizando mídias sociais na empresa. O que eles descobriram? Que tem muito chão pela frente. Que tem muito chão pela frente. Que aquela frase que as empresas proíbem o Facebook durante o dia para as pessoas poderem falar mal delas mesmas na noite com mais tranquilidade, ainda é realidade. Que a dúvida de produtividade ainda é realidade. Mas tem muita coisa bacana que a gente pode fazer. Por exemplo, em aulas de liderança, a gente pede para os líderes mandarem SMS para os seus colaboradores perguntando sobre o feedback. Como é que você acha que é o meu feedback? E as pessoas acham que é um exercício na aula. Não, na verdade, a gente está usando o SMS, uma ferramenta de mídias sociais, para que eles comecem uma conversa na volta. Porque na volta cada um manda para três. A gente fala assim, escuta, e aí? O que você mandou aquele mensagem e respondia? Mas era sério? Então vamos conversar mesmo? A gente com 15 líderes em sala impactou umas 45 pessoas, tem 60 pessoas na empresa por dia criando uma rede de conversa sobre um tema específico de interesse de todos. A gente fica em inovação disso. É inovação de pensar, é inovação de fazer. Mas qual é inovação tecnológica? Está tudo muito mais simples do que precisa. Em dois termos que eu estava falando agora a pouco, que tem sido muitos estudados, eu estou contando os termos para vocês Google usarem. De novo, cada um deles dava uma hora e meia. O primeiro para esse tempo daqui é o Personal Learning Environment. Qual ambiente de aprendizagem que você vai criar que faz sentido para você mesmo? Mas eu tenho que buscar. O Charles estava falando agora, quem não viu a boneção dele está começando a ficar incomodado com vontade de ver. Muito bom. Para vocês fiquerem mesmo que vocês verem depois. O Charles ele falou agora há pouco que ele conversa com o filho dele à noite e faz perguntas para criar um prazer do aprender o tempo todo. O ambiente dele está mais ligado à leitura porque ele gosta, principalmente, é uma ferramenta dele, um caminho que eu adoro também. E ele falou de por que a gente gasta tanto tempo em academia e não gasta tempo de maneira sistemática no aprender. E quando a gente gasta, voltando, a gente gasta no ser educado, no aprender. eu escrevi um artigo uma vez chamado Existe Vida Depois do MBA? E aí lançaram pós-MBA e eu não pude publicar o artigo que parece que existe. mais uma especialização dentro da quarta vez finanças e contabilidade. É isso que vai fazer a diferença em vocês? Ou é um experiente de aprendizado no final de semana? Eu fui com a minha filha num espetáculo na Sala São Paulo que tinha um aprendiz de maestro. Que era uma entidade que tinha uma turca do Congresso que é crianças com câncer e eles produzem um espetáculo de aprendizado. Quem vai ter filho no evento sabe que a gente olha 90% por filho e 10% e o que acontece no palco, né? Eu vi de uma família de músicos clássicos então isso pra mim é um momento muito importante estar no teatro a primeira vez dela no teatro na Sala São Paulo ela insiste em chamar Sala Brasil ela não entendeu muito bem o que é o estado ou não. Mas pra mim foi meu processo de aprendizado no sábado. O processo de ensinar porque saber que escola é uma experiência tão maluca vocês vão ver que a gente faz isso daqui a pouco gera tantas conexõezinhas de neurônio na cabeça dela quer entender que contrato é mais grave do que soprano porque quer me falar depois com a bruxa que cantora ópera é uma coisa tão maluca e tão refinada que no fundo foi feito uma coisa tão grita que eu sentar e tudo que eu olho na minha vida tem a ver com oizado e eu sentar e olhar a maneira como eles ensinaram as pessoas faz parte do meu personal learning environment é repertório e o primeiro é o PKM que é o personal knowledge management é informação demais gente então procurem isso eu não vou entrar no detalhe mas tem um monte de gente dando dicas de como é que a gente ajuda o nosso processo para aprender onde é que a gente vai guardar no fundo do nosso caderninho aqui era uma tentativa singela e de muito impacto de organizar um aprendizado como é que eu faço tudo isso? vocês veem a sensação de que tem coisa demais? um amigo meu parou de ter twitter porque dava angústia nele olha quanto artigo eu não vou ler eu prefiro não saber como organizar e como fazer e como gastar um tempo de uma maneira sistemática sem precisar estar no curso o lab tem um vídeo que eu queria dividir com vocês que eu acho que mostra bem a nossa visão de aprendizagem social e sabe o que foi muito bacana? a gente colocou na rede espera só um pouquinho para eu explicar a gente colocou na rede e é do mundo a gente tem a versão em inglês essa Jane a gente colocou o vídeo o vídeo o social learning o vídeo como uma coisa importante onde a gente na Ucrania vem desse vídeo a gente perdeu o controle deve ter um sei lá uns seis sete do clipe no youtube mas se você colocar o social learning lá do ssj tem o mundo inteiro falando então você vê que é uma contribuição pequena e que funcionou porque essa é uma visão de muita gente em relação a como é que a utilizada vai acontecer vamos dar uma olhada e aí Vamos lá. 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 a nossa visão do que é a educação de adultos. Faz sentido para vocês isso? Porque faz um tempo que estão escrevendo sobre isso. O Eduardo Grindel, em 1926, começou a pensar a educação de adultos porque os soldados estavam voltando à guerra e eles voltavam com uma experiência de vida muito diferente dos colegas que eles tinham deixado. E os professores tinham dificuldade de ser educado. Então, esse é um processo, como vocês podem ver, é um programa global antigo, e a gente acredita que tem mais sucesso. Para terminar, tem um cara que se chama Simens. Gustavo? Não. G. Simens. Simens. Não é Gustavo. Gustavo é um cara que se deu comigo. E que é um cara com a doclarecativismo. E que ele tem um blog, num post muito legal, Questions that I won't ask anymore, e que eu vou ter respostas aqui, sobre aprendizagem e o Web 2.0. Então ele fala assim, olha, aprendizagem é um futuro, aprendizado, autonomia é fundamental. O professor, o processo clássico, menos inovador, dá um trilho e fala, segue. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, segue. Basic one, basic two, upward intermediate. Não, eu decido onde eu vou. O 2 aqui, você tem que experimentar confusão e caos no processo de aprender. Compreender o caos é a essência do aprendizado. Entender como é que esse monte de informação se organiza e tem significado pra mim é a essência do aprendizado. A abertura de conteúdo e interação aumentam a possibilidade de mais coleções aleatórias que geram inovação. Imagina que se eu dou um livro de história pra uma pessoa e a visão daquele autor, naquele ano, sobre o mundo, quando hoje em dia a gente pode perguntar pra alguém que mora na Índia o que acontece na Índia. A aprendizado requer tempo, profundidade, foco, pensamento, crítico e reflexão. A gestão de novas informações requer tempo. Não é um passeio também. Você tem que ter indicação. Todo mundo aqui com sobrepeso seleciona poucos produtores e também são muito elegantes hoje, mas sabem que pra aprender peso precisa comer menos e fazer exercício. Pra aprender, você tem que dedicar tempo pra isso. Mesmo no Twitter, pra você seguir, se você seguir e parar e olhar os oito artigos mais legais e sentar e pensar e discutir, requer tempo. Isso é tema aí que ensinar. A possibilidade de fazer isso ou não. Aprendizado, o último ponto dele, é rito. Resumindo a nossa visão, foco do indivíduo. Cada um de vocês, ou das pessoas, da organização de vocês, que vocês trabalham, tem o direito de escolher o processo educacional. Novos repertórios, o processo clássico, que infelizmente é esse que a gente começou aqui, que uma pessoa fala e provoca um pouquinho, é uma das possibilidades, mas não é a última. Tem que ser simples e tem que ter relevância pra cada uma das pessoas. e a gente só trabalha como meio de rede. Era isso que eu queria falar pra vocês. O que eu queria convidar a todos é mandar um e-mail pra mim, conrado.com.br, pra gente começar uma comunidade de pensamento e inovação e aprendizagem. A gente tem um trabalho interno no Lab e a ideia é a gente vir a um grupo, provavelmente via Facebook, começar esse trabalho, essa discussão, que vai gerar, simplesmente, o prazer de nós mesmos e o impacto melhor das pessoas com quem a gente tem contato. então, quem tiver interesse e quem quiser passar pra outras pessoas, mande e-mail pra mim, escreve rede de aprendizagem no título pra facilitar, mas quando vocês falarem da palestra, eu vou saber. E amanhã ou depois a gente manda um convite pra esse grupo pra gente começar, deixa eu contar o que vocês, escutar o que vocês sabem, pra gente utilizar isso aqui como comecinho do processo. Talvez daí realmente valha a pena. Tá bom? Muito obrigado, gente. Como vocês têm outras palestras, eu vou ficar aqui na frente quem quiser fazer pergunta, eu falo aqui. Aproveitem muito bem esses três dias aqui. Tchau.